Você diz que não suporta Sua cruz está pesada Você grita e pede ajuda Chora e não vê nada Suas forças se acabaram Seus amigos te deixaram Mas Deus está dizendo Filho, contigo eu estou Deus vai entrar com providência agora por você Este vento forte vai passar A luz só tem amor e não deixa sofrer E garante a vitória pra você Pra você o sol não brilha A lua se esconde Teus bens se acabaram A porta se fechou Ninguém diz uma palavra De ânimo e amor Mas escute meu irmão A providência já chegou Deus vai entrar com providência agora por você Este vento forte vai passar Este vento forte vai passar Este vento forte vai passar A luz só tem amor e não deixa sofrer E garante a vitória pra você Seu passado te incomoda E te diz não tens perdão As pessoas As pessoas te acusam Querem te ver no chão Deus está se levantando Acredite Acredite vai te honrar Quem tentou te ver na lama Verás o quanto Deus te ama Deus vai entrar Deus vai entrar com providência agora por você Este vento forte vai passar Ele vai A luz só detém a luz e não deixa sofrer E garante a vitória pra você Deus vai entrar Deus vai entrar com providência agora por você Deus vai entrar com providência agora por você Deus vai entrar com providência agora por você Esse vento forte vai passar Ele vai Ele vai Para o sol detém a luz e não deixa sofrer E garante a vitória pra você 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 É a vitória pra você Obrigado.